Por que não existe ritual de casamento no Espiritismo? A doutrina espírita é muito interessante nesse aspecto também, porque o ritual que as outras religiões celebram, com todo o respeito que elas merecem, e que esses rituais guardam de tradição, eles não representam a essência necessariamente. Nós observamos que muitas vezes, por causa de toda a pompa ou das expectativas que envolvem as cerimônias, elas são mais esperadas do que em si a união das almas que ali celebram a aproximação. E quando a doutrina espírita, como o consolador e o cristianismo puro, trazem ao homem a essência daquilo que realmente tem valor, ela se despe de todo o formalismo, de todas as coisas que poderiam iludir, que poderiam fazer pensar que são importantes sem ser. Então, não apenas na questão do casamento, a doutrina espírita não tem nenhum tipo de ritual, não tem hierarquia, não tem simbolismos, não tem atitudes exteriores que demonstrem isto ou aquilo. Porque, como o cristianismo, o cristianismo inicial, o cristianismo primitivo, tudo deve ser vivido de maneira espontânea. Então, não é que se desrespeite aqueles que escolheram fazer a cerimônia de casamento. Mas na doutrina espírita isso não existe. Esta cerimônia é um simbolismo que foi criado pelas diversas religiões, para dar uma satisfação pública. A doutrina espírita nos ensina, como Jesus ensinava, que o mais importante é o que você sente de verdade. Por isso, ainda que nós tenhamos que obedecer os padrões legais das uniões civis, Em nosso país, por exemplo, nós temos as leis que, para garantia civil dos direitos e para reconhecimento destas uniões, propugna. Antigamente, só a união estável através do casamento civil. Mas hoje há outras formas, reconhecimento de uniões que não sejam legais, que não sejam legitimadas pela certidão. Tudo isso, uniões estáveis, uniões físicas, uniões fáticas. Ou seja, a doutrina espírita, com quanto respeite essa possibilidade, ela recomenda aos seus membros que primeiro amem-se. E se se amam e querem se unir, que o façam na intimidade da sua convivência. Através de uma oração que eleve a Deus o desejo de assumirem-se com verdade. Isso pode ser feito a sós, o casal, a pessoa com a outra. Isso pode ser feito em família, em grupos menores, em um determinado dia. Não precisa ser em um lugar suntuoso, não precisa ter banda, não precisa ter orquestra, não precisa ter nada, pode ser uma coisa que essa espontaneidade realmente garanta a sua essência. Porque, na verdade, é isso que importa. Não é a cerimônia. O mundo está cansado de ver gente que casa com toda a pompa e 15 dias depois está separado. E aí brigam quem vai ficar com a fita e quem vai ficar com a fotografia. Por quê? Porque não sabiam que 15 dias depois eu se separava? Por que então se casaram? É mais a farra? É mais a festa? É mais o sonho? Ah, eu sonho em entrar vestida de branco ou receber a minha esposa dos braços do pai dela. Todos esses sonhos são bastante respeitáveis, porque são heranças dos nossos avôengos. Mas será que correspondem ao verdadeiro sentimento? E é esse sentimento a raiz da união. Não é a aliança, não é o papel, não são as testemunhas. É aquilo que você realmente, e aí está o que a doutrina espírita propugna a respeito, é aquilo que de verdade você olha no olho e sente um para com o outro. Aí sim, esta é uma união. Existem diversas uniões, segundo a doutrina espírita. Uniões fraternas, uniões de resgate, de provação e uniões verdadeiras, uniões de almas. Em cada nível evolutivo os espíritos se procuram, mas em todos eles deverá haver, por parte das pessoas que queiram unir-se, o máximo de sinceridade. Para o que não é necessário nenhum ritual externo. Por isso que na doutrina espírita, não apenas em questão de casamento, mas em todas as questões, nós não temos rituais. Porque geralmente as pessoas têm o mau vezo de substituírem a essência pelo ritual. E achar que só porque fez o ritual, já estão liberados o restante. E aí E aí E aí Obrigado.